E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Leratelmeiceira, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu vou trazer para vocês a série documental da Netflix, O Mistério de Maia. E existe também, além de contar aí toda a história, tudo que vai acontecer nesse documentário, eu também quero falar para vocês aí, falar sobre uma atualização que tem tudo a ver com essa história. Então, por mais que não seja segunda-feira, não é por acaso que eu estou trazendo essa série para vocês. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito, mas muito impressionada com tudo que eu vi nessa série. Então, já convido vocês a ficarem aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, também verifique sua inscrição. Também me siga lá, sabe onde, tá? No arrobaJoyesRodriguesOficial, que por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E muito obrigada a todos vocês, conseguimos alcançar os 800k. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Antes de falar sobre esse documentário, eu vou tirar aqui alguns minutinhos para fazer uma atualização que eu estava esperando bastante. Eu estava só esperando o momento certo, muita coisa está acontecendo nos últimos dias. Mas no dia 5 de junho de 2023, a Kathleen Fulbig, que era considerada a mãe mais odiada da Austrália, ela foi considerada inocente. Quem não lembra do caso, eu trouxe aí, acredito que eram três casos, falando sobre o médico ali, o pesquisador, que acabou basicamente cunhando o termo síndrome de Munchausen por procuração. Então, claro, existem muitas controvérsias, então eu vou deixar os três vídeos falando sobre esse assunto aqui no comentário fixado. Só que no caso da Kathleen Fulbig, foi bem mais difícil, porque ela foi condenada em 2003, vocês vão conhecer a história no vídeo, e depois eles não conseguiam tirar ela da cadeia. Em 2018, eles ainda tentaram mais vezes, provando que ela não teria feito nada de mal com seus quatro filhos. Ela só conseguiu ser solta agora, no mês de junho de 2023. Ela tinha recebido uma pena de 40 anos, se a Austrália admitiria esse erro ou não. Mas aí, estudos genéticos recentes, provaram que ela não teve nada a ver com o que aconteceu com os filhos dela. O que eles tinham era uma doença muito, mas muito rara, e por isso, eles não conseguiram sobreviver. Então, era uma mulher inocente, que ficou aí na cadeia por 20 anos. E também, sendo considerada a mulher mais odiada da Austrália. Então, relembrem o caso aqui embaixo, mas antes, fica aqui que eu vou contar a história da Maia pra vocês, e vocês vão entender porque eu tô trazendo aí essa questão toda do que aconteceu com ela, né, com a Kathleen Fulbig, e também a questão toda do Monchalsen, e como tudo isso é extremamente difícil, é extremamente covarde, na minha opinião. Então, vamos conhecer a história da Maia, que vocês também vão aí conseguir entender onde eu tô querendo chegar. Então, vamos conhecer a história do Jack e da Beata Kowalski. O Jack, ele era um bombeiro, então, ele trabalhou muito tempo como bombeiro, e a Beata, ela era uma polonesa que tinha migrado pros Estados Unidos. Ela foi pros Estados Unidos aos 16 anos de idade, e, na verdade, ela sofreu um pouquinho quando ela chegou nos Estados Unidos. Os professores do ensino médio diziam que ela não seria ninguém na vida, porque ela não aprendeu a falar o idioma corretamente, e quando dizem isso pra ela, ela diz que tudo bem, ela guarda a informação, mas ela acaba esfregando na cara dos professores dela, que tava todo mundo errado. Ela começa a se dedicar cada vez mais ao idioma, e passa a falar o idioma com perfeição. Ela vai pra uma universidade, uma universidade em Chicago, e lá ela se forma enfermeira. Depois disso, ela começa a trabalhar num hospital em Loyola, e lá ela vai fazendo cada vez mais especializações, e quando a filha dela, né, a filhinha dela, a Maia, nascer, ela vai estar trabalhando como enfermeira de infusão, trabalhando também aí de forma residencial. Então, eles estavam com uma vida muito boa, a ponto do marido dela até mesmo se aposentar dos bombeiros pra poder passar um tempo a mais com a família, porque agora eles não eram mais somente um casal, mas eles também tinham filhos. Conseguir tudo isso, conseguir a estabilidade, estamos falando de uma família extremamente estruturada, uma família que se planejou, pessoas simples que foram trabalhando, e conseguindo ali adquirir as suas coisas aos poucos, só que isso demanda um tempo. E todo mundo sabe que existe um momento em que a mulher, ela não consegue, de repente, gerar um bebê. E era um sonho dela, era um sonho da Beata ter um bebê. Então, mais ou menos ali, próximo aos seus 40 anos de idade, chegando ali aos 40 anos de idade, ela diz pro marido dela, isso fazendo as contas de acordo com as informações que são dadas no documentário, tá? Ela fala pro marido dela que tá na hora, então, de ter esse bebê. Talvez eles não tivessem aí outra oportunidade futuramente, então ela diz que ela quer ter um bebê. E desde esse momento, ela já começa, então, a ver tudo, sabe? Montar o quarto do bebê, e comprar roupinhas, e ela não estava nem mesmo grávida. Logo, eles começam a tentar, ela começa a tentar engravidar, só que eles começam a ter alguns problemas, só que ela supera todos eles, e acaba engravidando. E ela engravida da Maia. Maia nasce no ano de 2005, uma menina linda, então ela vai lá, sabe? Fica toda boba, ela quer o melhor pra filha dela, ela falava isso o tempo todo, dava pra ver que a conexão que ela tinha com o marido dela, e o marido dela com ela, era uma coisa incrível, os dois eram um casal muito unido, um casal que se amava, e quando a Maia chegou, então, foi verdadeiramente, assim, um presente mesmo, e um presente que ela estava esperando há bastante tempo. Então, ela vai lá, se estabiliza com essa profissão, que ela vai trabalhar, né? Então, como enfermeira de infusão, era uma coisa mais tranquila, mas ela tinha um bom salário. O marido dela também se aposenta, e dois aninhos depois, surge um novo bebê, ela também engravida novamente, e assim dá a luz ao garotinho Caio. Logo, era uma família, assim, quase família margarina. Quando você olha a casa, você olha as condições, você vê que era uma família muito estruturada. A Beata, ela lutava muito pra que a filha dela, os filhos dela, tivessem de tudo. Então, a filha dela, desde que nasceu, ela tinha do bom e do melhor, tudo que eles podiam proporcionar de bom, eles proporcionavam. A casa era uma casa agradável, uma casa grande. Era uma menina que estava sempre muito bem cuidada, muito bem vestida, sempre muito bem assistida. Ela já pensava em colocar no balé, ela já pensava em colocar pra tocar piano. Ela queria que se desenvolvesse ali, não só física, mas também intelectualmente. E ela também colocou ali, fez matrículas, né? Pra que a Maia frequentasse a escola polonesa. Então, a Maia já falava aí, até mesmo mais de um idioma. Tinha todo um sistema ali montado, pra que a Maia fosse feliz. Pelo menos ali, o que eles podiam fazer pra contribuir, pra felicidade da Maia, eles iam fazendo. E o Jack acabava ficando mais tempo, até mesmo com as crianças, porque ele estava aposentado. E ele se aposentou, pra ficar com os filhos. Então, é uma coisa muito bonita de ver, sabe? A união aí dessa família, era muito bonita. Quando a Maia fez 10 anos de idade, as coisas começaram a mudar. E todo aquele sonho, e todas aquelas coisas que eles tinham construído, tudo aquilo que eles estavam vivendo, imaginando, se transforma em um pesadelo. E tudo começa aos poucos. E acontecendo coisas que ficam alerta pra você que é médico, também prestar um pouco de atenção. Porque eu acredito que toda mãe, ou pessoa, já passou por essa situação. Quando você diz pra um médico que o seu filho está passando por uma determinada situação, ou quando você diz que você está sentindo uma determinada coisa pro seu médico, e ele olha pra sua cara como se fosse assim, ah, tá bom. Quem é o próximo? Quantas pessoas eu ainda tenho na fila? Qual é a senha? Qual é o número da senha dessa pessoa? E foi justamente isso que começou a acontecer na vida da Beata. Só que a Beata não era uma pessoa totalmente lei. Ela era uma enfermeira, e ela entendia um pouco ali sobre o descaso que estava começando a acontecer com a filha dela. Por quê? A Maia começa a apresentar dores de cabeça muito fortes, e também muita congestão nasal, que acabava indo pro pulmão, fazendo assim com que ela tivesse sempre tosse, uma tosse muito feia, e que acabava expelindo ali também catarro, um catarro ali bem amarelado, já começando a esverdear, e muita falta de ar. Depois, se seguiu pras dores abdominais. Enquanto isso, a mãe dela e o pai estavam carregando ela pra todos os hospitais que tinham ali na Flórida. Foram levando pra um, foram levando pra outro, procuravam especialistas, procuravam médicos, e ninguém conseguia dizer o que a Maia tinha. Logo em sequência, o que vai acontecer é que ela vai começar a piorar muito. A Maia vai começar a sentir que ela está começando a ter a pele, a pele da perna dela está queimando muito, ela sente uma queimação terrível, como se estivesse colocando alguma coisa quente na perna dela, e também as pernas começam a entortar os pés da Maia começam a entortar. Isso faz com que a Beata passe horas e horas na frente do computador tentando entender, descobrir que tipo de doença a filha dela tinha, o que estava acontecendo com a filha dela. Ela estava totalmente apavorada em perder a filha dela. Entre todas essas idas e vindas aos hospitais, escutando sempre que não era nada ou saindo de lá apenas com analgésico, não acontecia nem mesmo uma internação pra fazer uma investigação do que a menina poderia ter. essa mãe corria como uma louca pra tentar descobrir o que a filha tinha e enquanto isso eles apenas mandavam dispensavam ali com analgésico e estava tudo certo. Quando acreditavam, tá? Quando acreditavam que a menina realmente estava doente. Então, isso é um absurdo total. Nessa busca incessante, então, por encontrar alguma forma de tratar a filha dela, descobrir o que a filha dela tinha, ela acaba, então, encontrando um médico chamado Dr. Kiki Patrick e esse médico, ele era especialista em uma doença chamada SDRC, Síndrome da Dor Regional Complexa. Então, ele vai explicar no documentário o que seria essa Síndrome da Dor Regional Complexa e ele vai dar aí um exemplo de, por exemplo, uma pessoa que acaba fraturando a mão, depois de alguns dias aquilo ali vai tendo a tendência de melhorar, mas quando você tem essa síndrome, a tendência é sempre piorar e aquilo você nunca consegue se livrar daquela dor e quando ele examina então a Maia, ele verifica que a Maia não apenas tem a doença como também a doença está em um estado muito avançado. A Beata era uma mãe ativa, a Beata era uma mãe que anotava tudo, ela anotava absolutamente tudo, cada vez que ela ia ao médico, alguém dava uma informação ou ela anotava também o hospital que ela tinha ido para não ir novamente, dadas as vezes que ela acabava levando a Maia no hospital. Quando ela começa o tratamento com esse médico, esse especialista, ele vai explicando que o que ele utiliza para tratar as pessoas que têm essa síndrome seria ali a cetamina e é nessa hora que as coisas começam a ficar um pouco nebulosas, pelo menos naquela região ali do país. Eles costumam ali ministrar em torno de até 1.5 miligramas ali de cetamina para pacientes que têm então a SDRC. Porém, isso nem sempre é eficiente e que normalmente a melhor abordagem, a abordagem que realmente funciona seria um coma. Um coma para que a pessoa pudesse receber ali até 50 vezes essa quantidade de cetamina, mas ela estaria em coma para que ela não pudesse sentir os efeitos então, do que essa medicação entre aspas, uma medicação controversa poderia trazer ali para a pessoa. Acontece que mesmo em coma era uma coisa difícil, era bastante a quantidade muito alta a ser ministrado, o filho estar em coma então assim, são decisões muito difíceis, mas ele disse o seguinte, ele foi enfático em dizer que essa síndrome ela não leva uma pessoa a melhora, mas sim ao seu fim, porque afinal de contas ela não ataca apenas as pernas, a mobilidade, mas sim ela tem um efeito totalmente ruim dentro do corpo, diria a vocês que devastador. A formação de coágulos ali pelo pulmão e pelas vias respiratórias e até mesmo em outras partes ali dos órgãos, as pessoas que lutam então com a SDRC acabassem até mesmo tendo um fim muito doloroso e muito lento. Como ela é uma síndrome pouco conhecida, uma síndrome onde ele só tinha uma acetamina, eles sabiam que funcionava, foi mostrado para ela toda uma quantidade de pacientes que passaram por esse coma e que melhoraram muito, então ele foi dando para ela ali todas as orientações, tudo que ela tinha de dúvida, ele foi respondendo e ele começou a aplicar então na Maia quantidades ali de meio, um miligrama de acetamina para que ela pudesse sentir de conforto, de melhora e também precisava que a mobilidade, algumas coisas também assim como o pulmão dela, começasse a funcionar melhor. Ela também tinha muitas dores abdominais, era uma coisa que ela chorava muito, até que em um determinado momento no ano de 2015 o doutor diz o seguinte para ela, que não tem mais como ficar só naquela quantidade e que ela precisa passar então pela fase do coma, só que aquilo não podia ser feito naquela região, eles teriam que ir para o México e no México fazer então esse tempo aí de coma que poderia chegar aí até a um mês onde eles colocariam a Maia em coma para poder colocar a medicação no corpo dela e ela sentir ali o mínimo de efeito possível. Depois vocês pesquisem um pouco esse componente que vocês vão entender o porquê não posso falar sobre ele aqui. Ela podia ter algumas alucinações, ela podia passar por alguns episódios ali de vômitos, coisas ali bem desagradáveis que se ela tivesse acordada seria totalmente ali inviável ser feito. então ela decide que ela vai juntar basicamente você entende que eles pegaram dinheiro o dinheiro que eles tinham ali de reserva para alguma coisa e foram para o México para tentar então salvar, na verdade é salvar mesmo a vida da Maia. A Maia não tinha muito tempo de vida porque já tinha afetado seus pulmões, já tinha afetado áreas que não tinha como com outro tratamento ser controladas. Então era uma questão sim de vida e morte. Então eles foram atrás de salvar a filha deles. A Beata ela vai registrar do primeiro ao último dia todo o tratamento da Maia e tudo vai ser explicado para a Beata e também vai ser explicado para a Maia. A Maia era uma menina esperta que tinha 10 anos de idade e ela disse que ela só queria ser normal. Mesmo que a mãe dela falasse o tempo todo que ela era normal ela disse que ela queria fazer tudo que as outras pessoas faziam, ela queria ser normal, ela queria que funcionasse e a mãe dela sabia que sim sempre existe um risco dentro desses tratamentos até porque era um tratamento um pouco agressivo só que a Maia ela passa pelo tratamento então a mãe vai registrando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia então tiveram episódios em que a Maia não reagiu de forma nenhuma depois que é o correto depois ela teve que tomar mais indutores de coma porque ela acabou tendo episódios em que ela acordou ela alucinou ela também pôde ter ali alguns episódios em que ela acabou vomitando muito e a mãe ali forte com esperança de que tudo aquilo fariam bem para ela depois que ela acordasse e a bem da verdade é que a mãe dela estava certa nessa hora quem está assistindo a série sente um pouco de medo a gente acha que tudo isso pode ser fruto de um médico charlatão que podia estar dando isso para a menina e ser totalmente errado é uma síndrome que eu, por exemplo nunca ouvi falar e aí você começa a ter ali alguns será que esse é o melhor tratamento será que vai acontecer alguma coisa com a Maia é o mistério de Maia o nome da série aí você vai vendo que não está tudo funcionando exatamente como o médico falou como o médico garantiu que aconteceria então ela foi melhorando quando ela volta do coma ela não lembra ela teve ali alguns alguma coisinha ali na memória de curto prazo não conseguia lembrar muitas coisas porém ela foi lembrando aos poucos e ela foi melhorando o braço que ela não conseguia levantar ela passou a levantar ela não sentia mais tanta dor a dor foi diminuindo cada vez mais até que ela começou a mexer as suas pernas ela voltou para o colégio ela voltou a fazer tudo que uma pessoa sem nenhum tipo aí de abalo por nenhuma síndrome nada pudesse ali fazer na sua idade aí de 10 para 11 anos de idade então ela nadava ia para a escola tocava piano a mãe colocou ela para tocar piano desde que ela era muito pequena e a Maia viveu ali meses quase quase um ano de total felicidade o doutor Kirkpatrick ele disse que eles poderiam procurar um outro médico chamado Rena esse médico passaria as prescrições médicas que seria necessário para continuar o tratamento da Maia então a Maia continuaria recebendo o tratamento só que um sintoma ou outro poderia aparecer ele também deixa isso muito claro e essa felicidade toda ela vai acabar quando o furacão Matthews exatamente no dia que o furacão Matthews ele chega ali acho que vem por Chicago alguma coisa assim ele só menciona um furacão e aí nesse dia ela começa a Maia começa a sentir muita dor na barriga essa dor ela vai aumentando vai se tornando uma dor extremamente forte ela começa a chorar começa a chamar pelo pai nesse dia o Jack estava sozinho em casa tanto com o Kyle como também com a Maia e a mulher dele estava trabalhando então ele liga para a esposa e diz que precisa levar a Maia ao hospital porque ela estava sentindo muita dor a esposa dele fica muito nervosa então ela diz que ela vai estacionar pensar para eles poderem conversar direito e ela diz o seguinte não então leva eu estou já chegando no hospital ele diz qual é o hospital que ele vai levar que era o Johns Hopkins e ela disse mas me espera porque eu vou tentar explicar muita gente não conhece o que ela tem então vamos chegar lá vamos chegar com calma só que quando eles chegam com a Maia na verdade quando o Jack chega com a Maia todo mundo começa a ir em cima da Maia a Maia estava chorando a Maia estava pedindo para que alguém visse a barriguinha dela só que eles começam a perguntar o que ela tem e o Jack começa a tentar explicar mas ele não tinha a mesma expertise em explicar e nem tinha todas as anotações que a Beata tinha então teve uma hora que de tanto tentar explicar ele acabou pegando o telefone e falando para a enfermeira olha fala com a minha esposa porque ela sabe melhor do que eu tudo que a nossa filha vem passando e passa é nesse momento que a Beata fala tal que ela tem ela tem a SDRC e quando ela fala sobre essa síndrome ninguém sabia o que era ninguém no hospital sabia da síndrome então ela diz perguntam qual é a medicação que ela toma e quando a Beata fala cetamina a coisa fica extremamente séria para o lado deles a Maia não melhora eles dizem que não podem dar essa medicação para ela lá começam a querer falar com os médicos quem que está prescrevendo isso basicamente estavam dizendo que o que a Beata estava fazendo era medicar a filha dela por conta própria ela disse que de forma nenhuma ela tinha todo um corpo de médicos que cuidavam do caso dela esses remédios eles eram receitados então ela falou que ela não fazia isso por conta própria e eles foram insistindo em tudo isso só que a Beata ela já estava um pouco cansada é muito tempo você lutando com a sua filha e é muito difícil você aceitar sabendo que existe uma medicação que corta isso que a sua filha tem que sentir dor então é nesse momento que a Beata perde um pouco a paciência e começa meio que a dizer olha ela precisa tomar acetamina porque de fato era a única coisa que ajudava a Maia a não sentir dor então ela foi falando só que isso se voltou contra ela as pessoas começaram a dizer que ela estava dando aquela medicação para deixar a Maia doente e é nessa hora que vários médicos se juntam acham um absurdo essa medicação está sendo dada para a Maia e vários médicos ali se juntam e dizem que na verdade quem está deixando a filha doente é a mãe uma médica especial chamada Sally Smith que era responsável ali por basicamente acabar com a reputação da Beata e também do Jack começa a dizer que as medicações elas vão começar a ser cortadas também os pais recebem a informação que agora a Maia estava sob tutela do governo logo eles estavam sendo acusados de negligência maus tratos esse tipo de coisa gente isso aconteceu de verdade eles foram atrás de um advogado eles não iam poder ver a filha deles eles não podiam mais entrar no quarto pedir informação eles não podiam fazer mais nada pela filha deles eles foram ali basicamente assim você levou o seu filho no médico e você ficou sem o seu filho e nessa hora eles procuram uma advogada a doutora Débora e ela vai dizendo que é desse jeito que eles costumavam proceder naquele estado e que isso estava sendo mais comum do que eles imaginavam é nessa hora que eles se deparam com um sistema totalmente interligado entre assistência social hospitais e também a Sally Smith na Flórida todo esse processo de você verificar essa parte aí de assistência social de cuidado com a criança é todo feito por uma empresa terceirizada então essa empresa terceirizada ela também tinha um pequeno convênio com o hospital Jones Hopkins que também era o hospital que a Sally Smith era médica logo né quando você sabe que existe uma pessoa existe uma criança que está passando por essa situação a gente sabe quais são os procedimentos vai-se né para um lar adotivo um lar ali temporário fica em algum lugar para receber tratamento mas no caso dela não no caso da Maia ela ficou então sob os cuidados do hospital Jones Hopkins que cobrava para pessoas que tinham essa síndrome milhares e milhares de dólares do plano de saúde então sim era um esquema de fraude como eles não sabiam da doença se na hora de cobrar pela doença no discriminativo ali em toda a parte que eles discriminam o que o paciente tem estava especificado que a Maia tinha síndrome da dor regional complexa só que eles não estavam medicando ela para isso ou se estavam ninguém sabia porque eles passaram a não precisar mais não ter obrigação de passar nenhuma medicação que a Maia estava tomando e também proibir os pais de perguntar gente era um absurdo ela de fato a Beata perdeu a paciência várias vezes a Beata chegou a xingar e cada vez que isso acontecia eles iam proibindo cada vez mais a proximidade com a Maia e começaram a acusá-la de estar deixando a Maia doente para poder ter controle total da Maia porque ela era uma mulher controladora eles então dizem que provavelmente ali o quadro o quadro então da mãe da Maia da Beata era síndrome de Munchausen por procuração e que todas as vezes também que a Maia dizia que estava sentindo algum tipo de desconforto ou de dor no hospital era uma dependência criada pela própria mãe então a menina de fato ia reclamar porque afinal de contas ela estava acostumada a reclamar porque isso deixava a mãe feliz olha o tamanho dessa loucura eles acusam a mãe de estar deixando a filha doente para poder depender dela e estão acusando a filha que está dizendo para os médicos estou sentindo dor de estar fingindo a menina tinha 10 anos ela ouvia as enfermeiras e médicas dizendo que aquilo era mentira que ela estava fingindo para poder voltar para os cuidados da mãe então ela ia ouvindo tudo isso e eles não davam remédio para ela a mãe sabendo de tudo isso quando ela sabe dessa médica dessa Sally Smith que estava tão preocupada ali com essa questão toda da proteção da Maia eles descobrem que a Sally Smith tinha sido acusada também de maus tratos e abusos que envolvia sim essa parte infantil logo esses registros eles começam a dar uma desaparecida e a Beata fica totalmente assim desequilibrada mesmo aí nessa hora a Beata ficou muito brava porque ela disse a nossa filha está na mão de uma pessoa que de fato é uma pessoa perigosa para uma criança então ela começa a ficar muito nervosa e ela diz não a gente precisa tirá-la de lá Beata chorava dia e noite para poder ter a filha dela ela sempre que podia que tinha permissão ali para falar com a filha por telefone ela perguntava se a filha estava tomando a medicação e eles diziam que ela tinha ali como se fosse uma psicose para que a menina tomasse a cetamina eles vão dizendo vão acontecendo audiências no tribunal em uma audiência a Beata vai chegar quando a Beata souber que ela não vai nem poder falar com a filha dela nem por telefone a Beata desmaia bate a cabeça nisso também eles acabam fazendo um teste na Beata e assim eles provam que ela não tem síndrome de Monschalsen por procuração mas sim que ela está passando ali por um quadro muito difícil de adaptação por estar sem a filha e eles fazem disso um problema dizendo que ela tinha uma dependência pela filha não a filha dela só estava dentro de um hospital nesse período aí há 38 dias sem a mãe dela poder nem trocar uma palavra com a filha dela então acho que é extremamente normal ela está apresentando esse sintoma como miséria pouca é bobagem com pessoas assim o que eles começam a fazer jogar o pai contra a mãe só que a questão toda é a seguinte o Jack ele não era uma pessoa ruim mas ele tinha entendido o sistema o sistema que a Beata ela não conseguia entender ela não aceitava ele conversava muito com a advogada e a advogada disse que eles tinham que concordar com tudo ou eles não tirariam a Maia de lá então que eles não falassem de remédios que eles não falassem de mais nada disso não fizesse ali não causasse mais estresse com o hospital para que assim a Maia pudesse ser colocada em casa novamente só que a Beata ela tentava só que aí quando ela percebia que a filha dela estava sofrendo ela acabava perdendo as estribeiras e isso foi se tornando um problema dentro de casa eles brigavam muito o Jack e a Beata coisa que nunca acontecia eles brigavam demais o Jack falava assim muito alto com a Beata dizia para ela parar com isso porque senão eles nunca mais veriam a filha deles de novo e era aquela situação totalmente estressante o casamento deles estava por um fio e a bem da verdade não existia aí vaga mas nenhuma vaga possibilidade da Maia voltar para casa a advogada fazendo o trabalho dela foi ali lutando cada vez mais chama os médicos que teriam feito prescrição e diagnóstico que dão ali o seu depoimento mas ele não é registrado então tudo isso sim foi armado para cima dessa família e depois a gente vai descobrir que não foi a única família e eu posso dizer para vocês que tiveram famílias muito prejudicadas pela mesma doutora pelo mesmo hospital entre outras coisas ela então consegue uma permissão a Beata consegue uma permissão de falar com a filha por telefone isso já tinha 80 dias que ela estava no hospital sem ver a mãe e o tempo todo diziam que a mãe dela era uma pessoa doente que a mãe dela ia para um hospital psiquiátrico as pessoas falavam isso para a Maia e também essa Sally colocava a Maia de short top no colo e dizia que aquilo tudo era só para poder tirar algumas fotos um comportamento totalmente inapropriado sem avisar os pais sem avisar os responsáveis no hospital uma situação bizarra e aí quando chega o dia da audiência para saber se a Maia ia voltar para casa qual era a atualização da condição da Maia eles dizem que a Maia estava melhorando e que depois de tirar a cetamina ela só ia avançando cada vez mais a Beata está entendendo percebe que o juiz ele vai dar razão para o hospital então nessa hora a Beata só faz o seguinte pedido ela diz eu posso abraçar a minha filha ela pede para que o advogado ele o responsável faça essa pergunta ao juiz ela só queria dar um abraço na filha e detalhe eles faziam essas audiências e a Maia estava do lado quer dizer você está do lado da sua filha e você não pode chegar perto dela é um absurdo e ela pede então né para o juiz para que ela possa dar um abraço na filha dela porque ela estava com saudade a filha dela estava chorando do outro lado e ela queria abraçar a filha dela e o juiz diz que isso não será possível isso foi no dia 8 de janeiro de 2017 nesse dia ela volta para casa totalmente arrasada ela chora o tempo todo no carro e ela diz era só um abraço eu só queria dar um abraço na minha filha eu só queria sentir o cheiro da minha filha eu queria ficar próxima da minha filha e ela vai falando disso o tempo todo para o marido dela e naquele mesmo período eles tinham uma festa de aniversário afinal de contas eles também tinham o Caio que estava ali basicamente no meio desse furacão então o Caio tinha um aniversário de alguém de um coleguinha que morava ali próximo à casa deles e ele tinha dito que levaria o Jack disse que levaria o filho também a Beata disse que levaria o filho ao aniversário então na hora do aniversário a Beata disse que vai levantar vai embrulhar o presente para que eles pudessem ir à festa mas que ela não iria porque ela estava com muita enxaqueca e que ela queria dormir um pouco quando eles voltam do aniversário ainda era relativamente cedo a porta do quarto da Beata estava fechada então eles imaginaram que ela estaria dormindo e eles vão assistir televisão ele diz Caio vamos assistir televisão deixar a mamãe dormir deixar a mamãe descansar e eles estavam ali totalmente inocentes na casa até que o irmão dela o irmão da Beata chega na residência vai conversar com o marido dela e começa a andar pela casa quando ele chega próximo à garagem ele dá um grito mas ele dá um grito assim muito forte e fala o nome do Jack em polonês nessa hora o Jack já imagina que tinha acontecido alguma coisa muito ruim e de fato tinha a Beata encerrou a própria vida na garagem ela teria feito isso de uma forma que não tinha como voltar atrás ela usou uma corda se é que vocês me entendem não preciso detalhar isso só que antes de fazer isso que foi uma coisa que pegou todo mundo desprevenido o marido dela também tinha conversado com a polícia e a polícia estava tentando jogar o marido contra ela dizendo que e se a Maia voltasse para casa quem você escolheria se ela não pudesse ficar perto da mãe você deixaria então a Maia aos cuidados de outra família para ficar com a sua esposa foram fazendo de tudo e ela entendeu que se ela saísse da jogada a Maia poderia voltar para casa então depois que tudo isso acontece ele se vê em total desespero todo mundo em total desespero e a impressão que fica é que parece que ela adivinhou que se ela não estivesse mais na jogada a Maia poderia voltar para casa e é justamente isso que vai acontecer e é assim que provavelmente essa menina vai crescer sabendo que para ela sair do hospital custou a vida da mãe dela e isso é uma coisa ainda pior vamos tentar entender isso aí antes de fazer tudo isso enquanto eles estavam na festa ela escreve um e-mail para o juiz então ali que estava cuidando do caso dizendo que agora com todas essas coisas eles poderiam devolver a Maia para casa e que tudo que ela pudesse fazer para que a Maia não sentisse dor para que a Maia tivesse conforto ela faria e que ela amava demais a Maia e que eles não prendessem mais a Maia lá ela começa a dizer quais são as necessidades da Maia e dizer como ela não suporta mais a existência dela sabendo que a Maia está sentindo dor que a filha dela tem uma síndrome rara que a filha dela precisa de ajuda que a filha dela precisa de um médico ali especializado no problema dela e que eles precisam ajudar ela pelo menos depois do que vai acontecer então ela já está dando ali sinais do que ela vai fazer depois ela diz que pede então para a corte para que devolva a Maia para casa para que deixe a Maia voltar para casa para que a Maia tenha a chance de crescer depois ali também tinha uma oração onde ela entregava toda a família dela e a vida dos filhos dela para Deus para que Deus pudesse protegê-los e dizer também para os filhos dela que um dia eles entenderiam que ela os ama muito e que era para eles perdoarem ela ela esperava que a Maia pudesse crescer que a Maia pudesse florescer e também que o filho dela que o Caio pudesse se transformar em um bom homem em um homem gentil e que ela sempre amaria eles e que se um dia eles mandassem beijos para o céu ela saberia que era deles precisei ser rápida nessa parte porque eu ando meio emotiva pasmem agora mas dias depois o juiz diz o seguinte que é para o pai então o Jack e buscar a Maia levar um especialista um especialista que eles mesmo ali conseguiram arranjar que cuidava então dessa síndrome para que pudesse fazer um novo diagnóstico da Maia esse médico ele confirma o diagnóstico o diagnóstico que ela sempre teve então começa ali a fazer um tratamento com ela um tratamento doloroso porque ela não podia tomar a cetamina por um tempo foi muito difícil voltar a cetamina mas eles deixam claro ali que ela voltou sim a tomar a cetamina ela passou por processo de fisioterapia de muitas coisas ali mas sentindo muita dor e ela passou ali tranquila e quieta então isso tudo arrasou a família você olha no começo quando você vê as fotos quando tudo começou que foi em 2015 nem faz tanto tempo o Jack ele parecia assim uns 15 anos mais novo ele envelheceu assim numa medida descabida ele virou um senhor assim de um momento para o outro do documentário quando você vê fotos assim deles ali né quando a Maia logo que a Maia adoece você vê tanto um quanto o outro tão abatidos com a situação mas ainda assim eram jovens hoje ele se tornou um avô parece que ele é avô dos filhos dele então você vê um homem sozinho totalmente sozinho que está cuidando da Maia que precisa de toda essa correria com médicos e também do Caio que era um garoto pequeno se a Maia nessa época estava aí com seus no máximo 11 anos de idade ele tinha dois anos a menos então ele tinha nove e eles estavam sem a mãe o Jack ele mantém tudo na casa como se a mãe ainda estivesse lá então existem porta-retratos existe tudo inclusive ele compra sempre um bolo para que eles batam ali parabéns assoprem velas no dia do aniversário da Beata e tem mais a Beata não deixou só uma carta mas a Beata registrou todos os telefonemas todos os absurdos todos os maus tratos tudo o que aconteceu com ela e também tudo o que ela conseguiu ouvir pelos telefonemas ela deixou tudo gravado um processo basicamente montado com provas para que eles pudessem ir à justiça e conseguir provar que eles não estavam errados e que eles não eram pessoas que faziam mal para os seus filhos ela não conseguia aceitar ser acusada de maus tratos com os filhos dela porque ela amava demais os filhos dela a doutora Débora então conta ela está no caso até os dias de hoje a doutora Débora desde o começo desde que tudo aconteceu ela ficou arrasada com o que aconteceu com a Beata e ela juntou tudo que a Beata tinha a Beata deixou tudo preparado para a Débora e ela ia colocar tudo para frente então ela faz isso até os dias de hoje eles estão lutando na justiça para que o hospital a Celi C.L. Smith e muitas outras coisas ali aconteçam para que eles tenham que pagar não uma indenização é comum mas uma indenização punitiva e existe um motivo para que essa indenização seja punitiva porque ela vai respingar na Celi e ela vai respingar no hospital o hospital vai ter que admitir que eles fizeram ali uma negligência com a Maia e também causaram todo aquele mal para a Beata porque as ligações telefônicas com todas ali com todos os maus tratos que a Beata foi recebendo a Beata gravou então eles têm sim muita materialidade para o caso deles e o hospital sabe que é uma causa perdida e todo mundo sabe que é uma causa perdida 2023 esse julgamento ainda não aconteceu ele já foi adiado por cinco vezes por cinco vezes eles foram para audiência só que quando chega lá sempre é desmarcado e o hospital cada vez mais procurando advogados mais e mais importantes mas eles não têm coragem de iniciar todo ali o processo e o juiz também não decide se eles podem ou não pedir essa indenização punitiva durante esse processo vai aparecer uma jornalista que fez então ali uma matéria sobre o que aconteceu com a Beata na época que a Beata então fez aconteceu o que aconteceu com a Beata e ela vai chegar à conclusão de que não era apenas com essa família mas eram muitas famílias quando ela publica essa matéria e ela vai ser uma grande responsável por catalogar todos os problemas da Celi e também do hospital mais de 100 pessoas vão entrar em contato com ela dando os seus relatos por isso que o nome da série é o Mistério de Maia porque o Mistério de Maia não fala da Maia o Mistério de Maia começa com a história da Maia mas é todo um catálogo de mais de 100 pessoas e 100 histórias de mães que tinham filhos com doenças muito difíceis de serem diagnosticadas e fizeram a mesma coisa que a Beata saíram correndo com esses filhos para tudo quanto era hospital e eles não conseguiam descobrir o que eles tinham e logo em seguida diziam que eles provavelmente teriam caído e batido a cabeça por maus tratos por relaxo e tinha a guarda os pais perdiam perdiam a guarda dos filhos muitos foram presos eles diziam que a criança chegava sei lá com um problema uma dor na barriga e eles acabavam dizendo que tinham ossos ali fraturados que poderia ter acontecido uma convulsão e aquilo não fazia o menor sentido pessoas ficaram presas por 15 anos existiram pessoas que ficaram presas aí por 20 anos e a assinatura da Celi aparecia em todos esses processos então a Celi já estava ferrando com a vida das pessoas há quase 20 anos então tinha muita família pessoas ali que perderam os maridos porque entraram nessa jogada se você largar o cara porque o cara que é abusivo nessa história então larga o cara que a gente deixa você ficar com seus filhos e acontecia desse jeito só que diferente do que aconteceu na história esses pais acabavam presos principalmente os pais tiveram mães também que foram presas o que eu acredito que teria acontecido com a Beata eles teriam prendido a Beata e a pobre da Maia teria ficado lá sentindo ali tudo que estava sentindo sem poder receber a medicação correta então ganhar esse processo não é só pela Maia ou pela Beata mas por todos esses outros pais que segundo as próprias palavras prestem atenção nós não tínhamos dinheiro condições influência para poder brigar com um hospital tão grande envolveria o governo envolveria uma grande ali corporação hospitais são sim comércios e a questão toda é a seguinte olha ali quantas pessoas importantes no final só se acredita no médico do hospital só que nessa hora você não tem que ter sua força de vontade você tem que ter dinheiro você tem que ter bastante dinheiro para custear uma briga judicial com todas essas pessoas como uma mãe mesmo disse se ela tivesse ido para frente com o caso todos são levados a fazer acordo porque fica inviável continuar o processo o processo vai se tornando muito caro as custas dos advogados são muito caras então é nessa hora que pessoas que tem dinheiro e muita gente tem raiva diz assim ah só aconteceu com eles porque eles tinham dinheiro eles só conseguiram avançar tanto porque eles tinham dinheiro mas também se eles não tivessem eles só seriam mais um de vários anônimos então quando pessoas elas de fato usam o seu dinheiro para fazer coisas que ainda não foram feitas e direta ou indiretamente beneficia diversas outras pessoas isso sim é uma coisa a ser levada em consideração porque de acordo com que todas as famílias que estão nesse documentário relatam esse vai ser basicamente ali um passo que ninguém conseguiu dar e que essa família vai conseguir dar nova audiência foi marcada agora para setembro eu vou esperar essa audiência também para saber porque o juiz disse que eles podem pedir sim já deram ali o juiz já deu a permissão para que eles peçam a indenização punitiva com a indenização punitiva as coisas começam a andar e aí tudo todas as provas todas tudo todo o processo vai ser analisado e agora em setembro de 2023 vai acontecer o julgamento se esse julgamento for favorável para a família para a família da Maia todas essas outras famílias vão se sentir fortes e a série vai ser parada essa é a verdade porque ela ainda continua afirmando todos os absurdos que ela afirmou no começo e ela também com medo foi lá e tentou um acordo com a família em 2021 parece que acabou chegando a um acordo porque parece aí que eles estão mirando exatamente no sistema e também no hospital porque o hospital também lucrava quando eles diziam que acontecia maus tratos e que a criança tinha que continuar no hospital por três meses quando o hospital lucrava muito com isso dos planos de saúde então tudo isso vai ser exposto resumindo é a verdadeira caca no ventilador e as outras famílias que não tem condição vão se beneficiar com isso sim sem contar que essa advogada depois pode fazer sim um grande dossiê um grande processo com todas essas famílias juntas existem indenizações que são muito altas e também a gente sabe que isso é abrir uma porta onde ele sabe que muitas mas muitas negligências vão aparecer muitas negligências mesmo e como que você paga por exemplo o tempo que uma pessoa passou na cadeia 15 anos numa PNT 15 anos preso passou um homem porque disseram que ele estava maltratando o filho dele ele foi preso então tudo isso tem que ser indenizado e se eles tivessem voltado atrás se a família da Maia tivesse desistido 5 vezes eles se prepararam eles se arrumaram eles se deslocaram sentaram no banco para que o juiz dissesse não vamos continuar só no outro ano então talvez essa seja mais uma vez em que eles sentem nesse banco e não aconteça nada mas a força do documentário pode fazer aí causar algum impacto para que essas pessoas se responsabilizem revejam todos esses casos também todos os casos que eles colocaram pessoas na cadeia pessoas na cadeia isso é uma coisa muito séria você tirar a liberdade de uma pessoa então a Beata poderia sim ser uma nova Kathleen Fulbig só que olha quanto tempo ela ficou na cadeia 20 anos ela foi condenada em 2003 ela foi libertada agora em 2023 e ainda precisa passar por mais quatro processos um filho cada filho ali ela receba ela seja inocentada individualmente então ela está livre mas ela ainda vai ter que voltar no passado dela mais e mais vezes então quem olha uma situação dessa e valida uma situação dessa é um monstro então desculpa mas essa Sally Smith é um monstro assim como a minha opinião sobre o médico que veio com essa síndrome de Munchausen por procuração para mim tem a mesma alcunha é outro monstro e quem conhece os casos que eu trouxe sabe muito bem porque eu estou falando isso o que esse homem causou de mal as pessoas porque de bem ele não causou nada e as coisas relevantes que ele teoricamente criou ele copiou ele roubou de outras pessoas de outros cientistas de outros pesquisadores então é mais ou menos assim que esse sistema se retroalimenta e também os outros casos onde esse médico teve muito impacto e querendo ou não então olha só depois de tudo isso em 2015 eles ainda chegam ali e falam da síndrome de Munchausen que a Beata não tinha então isso ainda é muito forte as pessoas gostam eles não conheciam a doença da Maia mas na hora de apontar e dizer que a moça estava com síndrome de Munchausen por procuração ninguém pensou duas vezes não é mesmo então sinceramente o que ela fez foi algo assim muito mas muito triste e assim é o tipo de coisa que não se faz porque ela também deixou um buraco muito grande na família essa menina cresce sem mãe esse marido não tem esposa e as coisas não precisam ser dessa forma mas que talvez hoje ela estivesse atrás das grades a gente também não pode duvidar quantas pessoas você conhece quantas histórias você já ouviu de mães que correm com seus filhos para tentar descobrir o que eles têm normalmente são coisas raras e muitas vezes perdem ali a chance de sobreviver porque ninguém se dá o trabalho de pedir um exame de tentar investigar de procurar saber o que de fato o seu filho tem o que de fato está acontecendo na sua vida ou que de repente começou a nascer manchas roxas pelo corpo dele e de repente alguém está causando essas manchas nele e não um diagnóstico de verdade que mostre por que que ele está com esse tipo de problema porque isso dá trabalho e nem sempre as pessoas querem trabalho e tem mais existem médicos incríveis excelentes e eles são a maioria mas são a maioria mesmo o problema é quando surge uma série porque esse tipo de médico contamina esse tipo de médico não deixa de ser um psicopata e aí o que ele faz ele basicamente sequestra a mente de outros médicos eles são convincentes então eles vão ali colocando como se fosse uma aranha montando uma teia ali ao redor e é justamente esse o resultado muitos médicos que estavam ali não concordavam com a série mas também não tinha muita coragem argumento ou até mesmo alguma coisa forte para rebater a série e iam entendendo que o que ela estava passando as melhoras e tudo mais eram verdadeiras em setembro de 2023 eu vou dar mais uma olhadinha e caso tenha acontecido esse julgamento e a gente vai saber o que aconteceu se eles de fato vão punir o hospital se eles vão conseguir algum avanço eu venho e tento trazer para vocês agora como eu fiz com a Kathleen Fulbig não esqueçam gente assistam esse caso e tem três casos que foram feitos onde esse médico foi lá prestar o depoimento dele e fazer basicamente ali essas pessoas ficarem atrás das grades e existiu sim uma mãe que não aguentou a pressão e também fez a mesma coisa que a Beata fez graças a esse senhor que tanto se gaba por ter enfim trazido à tona como Monschalsen eu não estou dizendo que a pesquisa dele é ruim mas a aplicabilidade disso é extremamente complexa não é simplesmente você olhar para uma pessoa e dizer ah essa pessoa tem Monschalsen coloque aqui embaixo seus comentários eu entendo que muita gente vai dizer que tem muita mãe que não é boa que tem muito pai que não é bom e é verdade e é por isso que existem pessoas que tentam garantir que não aconteçam maus tratos quando isso é levado para níveis onde pessoas ganham dinheiro com isso aí o nome disso é crime eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana super beijo e até o próximo vídeo fui